Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre a Web3 e no vídeo de hoje a gente vai falar do The Walking Dead All Stars após a atualização 1.22 que trouxe um novo personagem trouxe também um novo evento, um conteúdo novo no The Walking Dead All Stars da X que é incrível e a gente vai ver nos mínimos detalhes como é esse evento vou te explicar aqui, a gente já vai entrar no jogo fazendo esse evento porque eu achei muito interessante esse evento e pode ser uma possível queima do token ou o momento de você ganhar muito token dentro do The Walking Dead então se você gostar desse conteúdo, soca o dedão no like porque só aqui você vai aprender tudo do The Walking Dead, tudo da X-Plan e de todas as outras blockchain gamefiles que tem por aí bora na telinha do meu computador para mais esse super vídeo do The Walking Dead All Stars galera é o seguinte, junto com a nova atualização 1.22 veio esse personagem, o novo personagem se chama Arfit acho que é assim que pronuncia, ele é da Ali e Inteligência só que o nosso foco aqui não é falar muito do update, que trouxe o novo personagem, um novo survival record e uma skin nova do Lang, o Lang é um dos meus personagens favoritos então o nosso foco é falar do novo evento, que é uma queima muito braba do token ou a oportunidade de você ganhar muito token então vamos lá para dentro dele, para vocês verem como funciona também aqui no fórum eles colocam uma pequena descrição, mas você tem que ver na prática como funciona para você entender tudo direitinho vamos lá, detalhes do evento encontre proposta do guardião na aba sala seguro evento você pode jogar safekeeper proposal até 300 vezes por dia depois de acertar o desafio, o guardião lançará 3 dados e o total será exibido, com base no total de dados do safekeeper você pode optar por continuar ou desistir você pode gastar moedas desconhecidas, que é as 1k no coins que eu já ensinei nos meus vídeos do youtube, muita coisa para vocês sobre isso se o total dos seus dados exceder o do safekeeper você ganhará moedas desconhecidas com base na taxa de dividendos em caso de empate ou derrota, as moedas desconhecidas serão deduzidas do total gasto conclua o estágio 336 para desbloquear o evento na aba de guia tá bom? então vamos lá eu vou explicar esse evento na prática agora porque eu fiquei super empolgado com esse evento estamos em live, então tem uma galera na live aí também com a gente acompanhando fazendo vídeo ao vivo com nós então se der ruim aqui os meus tiros no jogo a galera já está na própria live opa, coloquei o jogo errado na própria live para poder zoar, tá? então vamos lá, ó eu já deixei aqui um tirinho que eu ia fazer porque eu vou tentar a sorte aqui eu tirei 14 no dado então o safekeeper tem que tirar 15, 16, 17 ou 18 para que eu possa ganhar, tá? e assim com isso, o ODD é o tanto de porcentagem que eu vou ganhar em cima da vitória, tá bom? então vamos lá para eu ganhar ele tem que tirar acima de 15 porque o meu ponto é 14 então se eu clicar aqui em roll se eu clicar em roll eu vou autorizar, retirar mil unkno coins meus que seria a aposta ali, né? mil unkno coins ou se eu clicar em forfeit eu estou desistindo dessa partida aqui que eu rolei os dados, tá? então eu vou dar roll vou jogar essas roladas aqui e bora lá vamos ver se ele vai tirar ó ele tirou 8 então ele ganhou eu perdi eu perdi mil unkno coins mas não fica assim eu vou tentar de novo e vamos lá aí aqui eles mostram os detalhes, tá? você pode jogar 300 vezes por dia isso daí eu roletei aquela lá porque eu falei em live que eu ia gravar o vídeo ia deixar aqueles 14 pontos para ver se eu ia ter a chance de ganhar com 1050 de ODD isso é muito difícil de acontecer, tá? porque o máximo que pode dar nos dados é 18 então 6, 12, 18 são 3 dados então fica mais difícil cada vez que você aumenta ali a quantidade de pontos que você tira no seu dado e você tenta ganhar dele fica mais difícil porque provavelmente o jogo não vai te dar essa oportunidade de pegar mais de 1000 ODD por exemplo, ó eu tirei 7 pontos agora então pra mim tá safe porque são 3 dados então digamos que 7 ali tá tá o meio termo da pontuação praticamente, né? vamos lá ele tem que tirar acima de 7 então de 8 pra cima vai lá ele tirou 11 então eu ganhei e eu peguei 150 é... um Kino Coins porque o ODD tava de 115% tá? então vamos lá mais uma chance óbvio eu vou ficar aqui o dia inteiro é 300 roladas por dia nos dadinhos, pô tirei 7 de novo não é possível que ele vai conseguir tirar menos que isso olha lá, ó ele tirou 13 então peguei 150 de novo é a oportunidade que você tem de fazer tokens além dos anúncios tá? porque se você for nos meus vídeos do YouTube eu te ensino tudo sobre os anúncios do The Walking Dead você assiste o anúncio pega as Unkino Coins e aí você consegue sacar essas Unkino Coins lá pela sua Xplow Wallet tá? então aqui eu te ensino tudo sobre isso então esse evento é uma oportunidade de você conseguir mais tokens tá? então boa sorte aí pra você isso não é recomendação financeira de hipótese alguma aqui é tudo questão de sorte tá bom? então vamos lá vamos ver quanto que eu tirei tirei 10 é o prática é o meio termo do meio termo então se eu jogar aqui ele pode sim tentar ele pode sim acabar ganhando de mim eu vou tentar a sorte ele tirou 11 ah ganhei, pô 940 940 940 uma xisplinha só no dadinho cara aí a xispla com essas roladas não dá certo tirei 9 aí a gente tenta de novo não tem como ele tirou 11 oh carai tá dando de graça Tolkien e xispla que é isso vale ressaltar também galera que não só esse evento aqui mas a gente teve uma atualização dentro da loja do The Walking Dead tá? onde você utiliza aqui as suas Unkino Coins agora eles atualizaram a loja colocaram mais coisas pra você utilizar aqui agora você consegue comprar pedaços do personagem ou eles inteiros no caso os que vem pedaços é os survivors aqui como que é o nome dessa categoria aqui? calma aí que eu vou relembrar aqui é os Unkino agora você pode comprar pedaços do Unkino e se você parar pra pensar se você for comprar eles aqui por dinheiro eles são muito caros tá? cadê eles aqui? deixa eu ver se eu acho eles eu acho que não tem mais a venda que eles é limitado né? aqui ó Unkino olha só o preço pra você comprar um Unkino então você tá tendo a oportunidade de pegar eles com tokens agora é mais uma queima que eles adicionam mas lembrando que é pedaços tá? é pedaços então a gente pediu muito por isso daí eu enchi o saco bastante deles lá no Telegram pra eles adicionarem mais coisas aqui na loja pra gente poder tá comprando e tá aí galera agora a gente pode comprar pedaços de personagens importantes dentro do jogo de survivors importantes então é a chance de você ficar ainda mais forte no game e evoluir bastante eu vou continuar com as minhas roladas aqui tirei 12 375 de ODD será que ele vai tirar um 14 agora? vou tentar a sorte aí agora agora ele tira abaixo né? é muito pilantra esse jogo é muito pilantra então eu espero que vocês tenham pegado a visão de como funciona esse evento tá? não é recomendação financeira hipótese alguma que você vai jogar com base na sua sorte também não falo onde que você tem que gastar os seus tokens ou coisa do tipo só tô te ensinando e te trazendo essa nova atualização do The Walking Dead demorou? se você quiser você pode também pegar o novo personagem aqui no evento dele tá? aí você tem a chance de pegar ele aqui não sei se o novo personagem é bom agora eu vou ficar focado aqui nas minhas roladas do dado aqui e fico por aqui galera espero que você tenha gostado desse conteúdo e esteja tão animado quanto eu nesse novo evento que eles fizeram valeu valeu soca o dedão no like e até o próximo vídeo fui